Concreto Imóveis, tradição e bons negócios. A gente está aqui com o Bruno, vai apresentar para a gente três casas à venda. Excelente oportunidade que você vai conhecer agora, não é, Bruno? É isso mesmo. Começando com a primeira casa ali no Jardim Carolina, uma excelente residência com três dormitórios, sendo uma suíte. Ela tem cozinha planejada, área de lazer com churrasqueira, muito bem localizada ali no bairro. Além desta, temos a segunda opção, que é ali na Vila Industrial, uma excelente residência, também com três dormitórios, sendo uma suíte com ar-condicionado nos três dormitórios, duas salas, portão eletrônico, uma excelente localização. Tem churrasqueira, o proprietário também aceita financiamento. É uma excelente residência. E também no Alto Paraíso, uma casa muito boa, com 400 metros quadrados de área construída, uma área de lazer maravilhosa, com piscina, churrasqueira, salão de festa, quatro vagas de garagem. Bem completa a casa, né, Bruno? Excelente. São três suítes, completa em armário, cozinha planejada, acabamento tudo em granito. É uma excelente oportunidade. A proprietária aceita a troca por apartamento. Então, se você tem um apartamento aí que está querendo para uma casa maior, pode procurar a gente que essa casa tem certeza que você vai gostar. Exatamente. Chegou o momento, né? Chegou a hora, né? Chegou a hora. Dá para uma casa muito mais confortável, né? Isso mesmo. Então, está aí três oportunidades que o Bruno trouxe para a gente agora. O seu telefone, Bruno, qual é? É 99793-9441. O telefone aqui da imobiliária. 2106-9500. A gente está aqui na avenida. Getúlio Vargas, 2250. Muito bem. Concreto Imóveis. Tradição e bons negócios.